Oi, sou eu, a Millie. Vamos encontrar nossa amiga Ana para fazer um piquenique na escola dela. Nós vamos almoçar ao ar livre. Ei, você quer vir ao piquenique com a gente? Que bom! Olha, estou colocando todas as coisas que vamos precisar na cesta de piquenique. Tipo pratos, copos e carpos. E salada de fruta. Eu acho que a gente devia levar salada de fruta. Boa ideia, Dio. Você gosta de salada de fruta? Legal! Você pode me ajudar a fazer. Eu falo a fruta que nós precisamos e você encontra na geladeira. A primeira fruta que precisamos tem a forma de um círculo. Que fruta tem a forma de um círculo? A laranja! Obrigado! Prontinho, bote! Peguei! Obrigado, Dio! Mande mais frutas! Vamos continuar! Que fruta tem uma forma oval? Aquela! O kiwi! Kiwi! Peguei! Agora, que fruta tem a forma de meia lua? A banana! Obrigado! Olha a banana aí! Uma deliciosa salada de frutas está prontinha! Delícia! Ótimo! Agora temos tudo o que precisamos. Mas e os sanduíches? Não se preocupe, Dio. A Ana vai levar os sanduíches. E ela está levando uma garrafa térmica cheia de limonada para a gente beber. Hum, limonada! Música Música